A Parábola do Dragão, parte 3 A pureza e a impureza Existia uma pequena cidade com uma linda floresta, com grandes lagos, rica, próspera, que emanava felicidade abundante. Lá nesta cidade existia todo tipo de seres, dragões, elfos, tritões, fadas, sereias, duendes, gnomos, magos, bruxas. Na verdadeira comunidade, sem preconceito, sem discriminação, todos viviam em paz. Os humanos tinham tudo, conhecimento e vida abundante, vida espiritual ímpar, diferenciada, sem mácula. Até que um dia começou a chamar a atenção de todas as outras cidades onde viviam com um regime de ditadura. Várias pessoas de outras cidades decidiram ir na cidade próspera e ver o que acontecia lá. Ao chegarem na cidade, notaram que muitos seres diferentes viviam pacificamente e perceberam que o líder da comunidade era um dragão generoso, bondoso, além de sábio. Conju, o próprio dragão já percebia que aproximava novos tempos. Que esses visitantes começaram a mencionar que a vida lá fora era melhor do que aqui dentro. Com lábios lisonjeiros foram destruindo a liberdade do povo, pensamento do povo, suprimindo o povo, até que baniram o dragão e outros seres desta cidade, que era próspera e se tornou inapropriada para a vida cheia de liberdade. Moral da história, muitas vezes vão oferecer para você o progresso, vida fácil, dizendo mil coisas de benefício, só que na verdade você perderá sua liberdade. Vão destruir o seu conhecimento, a sua vida, a sua família e vão contaminar, dizendo que o que você faz é coisa do demônio. Dizendo que o que você atrai são coisas ruins, sabendo que você é o próprio salvador de sua vida, quando se tem consciência. Ninguém pode lhe ter regras para você ou dizer como você deve viver. Você é o único responsável pela sua vida. Na história, o dragão e os elementais representam a prosperidade, a abundância, a luz, a boa convivência. E os novos visitantes é a inquisição, julgadora, provocadora, extirpadora, matadora da sua liberdade e da vida. Além do mais, vão oferecer ostentação, carros importados, mansões, riquezas, status financeiros, oriundo da ganância, da vaidade, do orgulho, da ambição, que não existirá nenhum pingo de liberdade e nem de felicidade. Isto é, a mesma coisa trocar o certo pelo errado e viver na eterna dúvida, sendo escravo. Dragões são a natureza feliz, ou seja, a felicidade é a simplicidade, a prosperidade é a paz de espírito. Pense nisto. Olá, internautas! Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.